E aí, vai fazer as paradas aí? Tá armado? Por que sabe, mano? Eu tô com... Eu tô com os amigos aí, mano, se quiser fazer algo junto com eles aí... Pô, mano, cadê os caras? Chama aí, vamos lá neles lá então, pô. Eu vou chamar eles, vou chamar eles, vamos lá neles. Vai tomar, velho. Nós já vim aqui? Tranquilo, eles vão vir aqui. Vai, pode esperar aí. De boa, de boa. O cara vai tirar o carro aí, eu acho. Não, não, bora ali, bora ali, não, meu posto tá ali, bora ali. Bora lá, bora lá. Bora, bora. Cara, eu tô com 34 mil reais aqui, mano. Que isso, tem que guardar esse dinheiro, velho. Eu guardei um dinheiro, agora tem que guardar mais. Começando mais um vídeo com vocês aqui, mano. É o seguinte, mano, hoje a gente vai meter uns assaltinhos. Vamos tentar de novo, meter um assaltinho aí, mano. Que é difícil, hein, velho. MTA é um bagulho, cadê esse cara, mano? MTA é difícil, mano. A gente vai tentar, velho. Ele falou que tem uns caras aí, amigo dele. Porra. Ih, já deu treta aqui já, mano. Ele falou que ia bater no seu carro mesmo, esse cabaço aí. Rapaz, você já tisando os caras, mano. Cadê o outro, tio? Eita, aqui não tem gasolina mais não? Mudou, mudou. É, mano, tem gasolina aí, tio. Tem que pegar a gasolina. Não é, porque antes, eu não tenho a marcação Z. É, porque agora não tem nenhum cara pra encher só o tanque, não. Se aí você encheu. Caralho. Vou botar gasolina aqui, né, tio? Tá vendo? Tá uns dois dias aí, gente, na cidade. Pronto. Agora tem que dar uma apagadinha pro cara aqui, né, que se não a gente vai levar gasolina. Aí, safe, safe. Agora eu vou lá não pros caras. Chegou um cara com o foda mesmo carro dele, da moto dele. Não acho que nem não, velho, hein. Caralho, acho que tá os caras. Tá lá já? Estou vindo, estou vindo. Ah, de... Tem um monte de cara aí pra vir aí, mano. Ah, tá tranquilo, velho. Mas tu mais, melhor. Tá o cara lá da sua gangue lá? Até o patrão vai vir. Ah, isso sim, caralho. Aham. Tá doido, velho. Tá muita gente nessa agora, hein, mano. Meu Deus, velho. Acho que vai dar ruim essa, mano. Essa vai dar ruim, velho. Já tô até prevendo isso. Acabei de ter 9 mil aqui, né. Do prefeito. Ah, ganhei 30 pau. Esse cara aí é lá da sua gangue? É. Vai chegar mais quantos aí? Mais dois. Mais dois. De boa, de boa. Se vocês quiserem ir pra pista, depois os mais que encontrar nós, hein. É isso que sabe, velho. Que aí já? Meu Deus, velho. Todo mundo... Bora, bora. Depois eles irão contra nós aí, não tá vendo? Demorou, demorou. Vai. Vai na frente aí. Esse estilo aí, esse estilo novo aí. Que estilo, moça? O boi da Kawasaki. Não, estilo verde com verde, azul com azul, amarelo com amarelo. Tem que combinar as coisas, né, moça? Caralho. Tudo que é combinado sai certo, né, velho? É. Sei nem o que eu tô falando. Vamos em, vamos em. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Dinheirinho deposentado. Aí, eu só aí, mano. Bora. Aí, se você quer ficar tranquilão, fica assim, tá ligado? Aqui em LV é tranquilão. Agora, em LV, parceiro, o bagulho lá é tiro, tá ligado? Nós vai lá pra trocar tiro, entendeu? Aí é com você, mano. Você escolhe o que você quer. Vamos dar uma volta aqui, ver se vai dar pra achar alguém. Tô pensando, é, precisando de dinheiro aí, mano. Celular, os caralho. Se achar aqui, tá de boa. Se não achar, a gente desce. Vamos aqui mesmo. Sempre tem uns novinho aí. Demorou então, vamos aí, vamos. Bora, bora, bora. Você tá um pouco largado, mano. Eu falo, demoro meia hora pro cara entender, pra chegar lá pro cara, velho. Tá pra vocês, tá indo em tempo normal. Que eu faço um corte. Bora, vamos tentar achar os caras, mano. Bora, o bicho vai pegar, velho. O bicho tá deserta, mas tem servidor tá fulminado, tá fulminado, tá fulminado. Vamos dar esses caras. Que porra é essa, mano? Eita, caralho. Que porra é essa, mano? Os caras metendo pala no taxista, velho. Caralho. Os caras matando o taxista, velho. É, bora. Esse é aquele carro vermelho lá. Vai, 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 vai. Golzinho vermelho, golzinho vermelho. Vai, 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 vai. Golzinho vermelho, tá dando mole, tá dando mole, tá dando mole. Que porra é que ele molhou, gente? Que porra é que ele saiu de pau, velho. Tem que esperar ele sair da principal. Ah, é, bora. Caralho, vai atropelar nós aqui, velho. Vai atropelar nós aí, porra. Vai dar aí por quê? Ô, a gente tá parado aqui com essa atropela, velho. Vai, caralho. Alguém gente o cara, velho. Se não, já abriu e fechou. Levanta a mão aí, velho. Levanta a mão, vai. Tenta a sorte não. Vai tomar na cara, velho. Vai tomar na cara, tiozão. Encontra na parede lá, velho. Na parede lá, vai embora. Vai, rabo, vai rabo. Na parede, vai, tiozão. Na parede, vai. Já tô indo. Já tô indo. Revista ele, revista ele, revista ele. Porra que eu tô olhando? Vai, tiozão. Passa logo tudo, mano. Passa tudo, tiozão. Vai, parceirão. Passa lendo aí. Passa tudo aí, vai embora. Passa tudo aí. Passa tudo aí. Vai, cara. Passa logo, tá demorando muito, mano. Passa aqui, mano. Vai, vai, vai. 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 Meu Deus, olha a polícia. A VTR, a VTR. Vai rápido, bora mesmo. Ui, fui, fui. Veio a polícia ali, mano. Você é louco, tio. A polícia chegou na hora, mano. Olha a polícia metendo bala, velho. Vai, azeite, tiozão. Nossa, ali tem mais, tem mais. Bora, vambora, mano. A polícia. Vamos posicionar o azeite, tiozão. Não quero nem saber, mano. Caralho, a polícia chegou na hora, velho. A gente tá fazendo negócio. Vaza, 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 vaza. Minuto céu. Depois a gente se encontra em algum lugar, tiozão. Calma. Que isso? Voltar pro posto. Não sei nem se quer esse posto mais, velho. Ah, ali é o banco, tá. Vou achar o posto. Pelo menos era esse que eu tava, né? Porra, não era esse aqui não que a gente tava? Qual era o posto? Ah, é o outro ali embaixo, velho. É esse aqui, ó. É esse aqui, é esse aqui, é esse aqui. Caralho, mano. Caralho, já quase deu ruim na primeira, hein? A polícia e nós. Não é, pô, você não viu não? Eu vizei, pô, vai vazar, cara. Aí, chegou, três ganhos de roupa. Quer a grana, não? Quer a grana do cara lá? Não, vai juntando aí, vai juntando aí, mano. Depois a gente divide isso aí, velho. Caralho, a polícia tá em todo lugar aqui, velho. Tem que ficar esperto, hein? Olha, eles ali atrás, ali, ó. É, então. Tem que ficar esperto com esses caras. Vou buscar um cara lá, vem aí. Só quem quiser, ela tá fazendo conta de que eu vou passar aqui agora. Ah, cala a boca. Cala a boca, sua trouxa do caralho. Ó, meu Deus, tem muita polícia aqui, velho. É muita polícia. Essa parte aqui, guys, não dá pra roubar esse aqui. Que aqui tem uma regra, né? Nessa avenida toda aqui, não pode fazer assalto. Aí tem que ser só nessas partes aqui, ó. Não, por onde que aquele cara passa? Ele deixa uma cabeça, velho. Não sei como. Parou, parou, parou. Já era, tiozão. Agora a gente tá de carro, vai ficar melhor. Vai ficar melhor a gente ficar de carro. Vai, tiozão, vai, tiozão. E aí? Vai, irmão, vai logo, tio. Tô na ação lojinha ali, ó. E aí? Como assim, velho? Tô na ação lojinha. Tô na ação lojinha ali, ó. Ih, mano. Deve ser... Sim, sim. Deve ser mentira, conhecido. Vamos aí, vamos aí. Porra, conhecido os caras, mano. Puta que pariu, velho. A gente acha um... Vambora, vambora. Tá faltando um, acho. Puta que pariu, velho. Caralho, que... Puta merda, que porra foi essa, velho? O Samu, maluco, velho. Que isso? Eu tava de cinto ainda, velho. Vocês viram no hospital lá, mano? Ah, eu tô tranquilo. Tava de cinto. Acho que o cinto arrebentou. Vai, 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 vai. Tem que chegar perto do cara, cara. Tá nem ouvindo nós, mano. Deve ter uma contramão. Contramão é outro, hein. Eita, porra. Meu Deus, tô dando a bolança, cara, velho. Todo lugar, antes do mundo. O cara lá tá mais rápido que o céu, mano. Cuidado, cuidado, que aí pode dar vontade. Tá na frente, tá na frente. Tá seguindo o cara, velho. Tá devagar, hein. Nossa, quase que atropelo o cara da ambulância. Vai, 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 vai. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Contra aí, Tuzan. Contra aí essa porra, filha da porra. Como é que ele vai ouvir, mano? A distância, hein, porra? Tem que chegar no cara, filho. Não adianta. O cara não vai ouvir. Ih, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Deixa quieto, deixa quieto. Vamos embora agora. Deixa quieto, filho. Bonito, né? Deixa quieto. Tá perto da base da polícia, mano. Debaixo da base da polícia, mano. Deixa ele bater lá. Que se dane. Caralho, mano. Que coisinha, velho. Que isso, o carro tá todo fumaçando, mano. Se achar algum mecânico aqui, você pode dar uma mexida. Vou chamar uma mecânica ali, pera aí. É que eu não tô com as peças aqui, senão eu mexia pra você ir por 4 milhões pra você já tá aí. Vai chamar uma mecânica pra vir aqui? Chama a mecânica rapidão aqui. Chama aqui. Então, não sei se você lembra, né? Aqui é a nossa base, né? Ah, que lindo. Que ela tá meio derrubando o muro dela aqui, né? É, então. Derrubaram o muro dela aqui, sabe? Que você me entende? E agora virou o que? Call Center? É, tá reformando, tá reformando. Ah, pode crer. Agora vocês tão onde agora? Vocês tão na rua? É, tamo na rua, sim. A gente tá temporalmente sem, tá ligado? Tô legal, tá ligado. Ó, a Kodalina é policial, né? Tirou umas férias aí por conta do Corona. Ah, esse cara lá do outro lado, lá. De carro preto, lá. Caralho, tá de sniper, porra. Não, não, não. Tá de boa, tá de boa, porra. Caralho. Essa sniper aí é top, hein, tio. E as em movies? Você tem as em movies? Ah, é, né? Chama aí, chama aí, chama aí. Alguém chama o mecânico aí que não aceitou. Chama aí, chama aí. Chamei. Aceitou? Ih, vai vir dois, hein? Vai vir dois. Deixa vir, deixa vir, deixa vir. Vem dois. Vambora, vambora. Tem que acertar o carro, mano. Quebrou a porra do carro, mano. Chegou, 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 chegou. Viu o que tem que fazer ainda? Fazer a acromatia. E aí, mecânico? Eita porra, mecânico, o carro tá tudo quebrado, mano. Essa porra serve não, mano. Por favor, vem pra mim aí, dá um grau nesse motor aí. Vai lá, mecânico, vai salvar nós aí, tio. Só o motor, mano. Só vai cobrar caro, hein, mano. Cobrar caro não, hein, tio. Ele falou quanto? Dois mil? Mecânico. Quatrocentos? Ah, confia, desconfia, desconfia, desconfia. É isso aí, mecânico. É isso aí, mecânico. Mecânico é bom aí. Quatrocentos contos o motorzinho de trem. Eita porra. Ô, filha da puta. Aí é o... Eita, caralho. Calma, calma, calma. Não, 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 seus loucos. Boa, mecânico. Aí é bom, hein, mano. Você consertou o motor pelo radiador do carro, mano. É isso aí, tio. E aí, mecânico. Se quebrar, se quebrar, vou chamar de novo, hein. Se quebrar, vou chamar de novo, hein. Não tem que ir. Vou chamar de novo se quebrar, hein. Vai lá. Quatrocentos contos devem ser roubados essas peças, vai. Bora, vambora, vambora caçar mais, velho. Voltou consertado. Essa máscara dele é... Essa máscara aí sua, mano. Você pegou onde, mano? Não, essa máscara que eu peguei lá na Groves, né. A Groves. Tô ligado. E a quanto que é essa máscara? Não, foi lá. Não, ela não tá vendendo mais lá, não. Ela vendeu, tipo, uma quantidade de... Sabe, tipo, uns 20 máscaras dessas. Vendeu mais ou menos. Aí eu consegui comprar. Ah, mas aí, se... Se você mandar aí no chat ali em cima, no Wileshield, os caras te vendem, hein, mano. Pode crer, depois eu vou tentar comprar uma máscara dessa. Então, mas... De bosta aí uns 600 mil pra comprar uma máscara dessa. 600 mil, tá? Eu fico sem máscara mesmo. Tá de boa. Aham. Tá de boa, mano. Sem máscara mesmo. 600 mil tá rara ela. Cadê? Ela tem que virar pra direita aí. Aí, tem uma loja de máscara lá na cidade, mano. Se quiser comprar umas máscara lá, assim. Não, depois, depois eu dou uma olhada nessa aí, mano. Tô querendo mais é... Pegar a grana desses caras aí. Tô sem dinheiro, claro. Meu Deus, a polícia. Hum, não. Ela não vai vir atrás de nós. Não tem nem como. Um cara só, né, mano. Ah, tá. Ela tem que ficar esperta. Dá rodeão, mano. E aí, esse dia aí, você fez um cara aí com dois milhões e dois milhões e quinhentos. Ah, ela tá difícil de achar os caras aí. E aí, lucrando dois milhões e quinhentos aí. Bem como. Vocês lucraram dois milhões como, mano? Aí, só num cara só. Um cara? Tá... Tá vendo... Tá vendo... Tá vendo pro banco. Nossa, esse cara tá vendo pro banco se pegar dois milhões. Puta que pariu, velho. Caralho, esse cara deve ter chorado aí, mano. Perdeu dois milhões assim, velho. Nossa. Quanto que vendeu o carro, tá vendo pro banco, perdeu. Dois milhões. Esse cara deve ter chorado, velho. Cara, não tem ninguém, mano. Fazer um cortezinho aqui. Quando eu achar alguém, eu posso. Vai, vai, deixa a porra aí. Vai, desce. Vai, desce. Vai, desce os dois. Vai, desce os dois. Vai, desce os dois. Levanta a mão. Levanta a mão. Vai, levanta a mão. Os dois. Vai, vai, desce. Ah, quem pegou o carro aqui? Desce. Vai, mano. Levanta a mão logo. Levanta a mão logo. Pega as paradas dele. Pega as paradas dele. Rapidão. Tem que ser rápido aqui, velho. Aqui tem que ser rápido, mano. Vai, vai. Vai, moleque, porra, caralho. Sai do carro, louco, velho. Porra. Já tem F7. Já tem F7. F1. Olha o cara mexendo só aí, ó. Cuidado aí, mano. Abre o carro, do carro. Bora, moleque. Sai do carro. O cara tem que abrir o carro aí, mano. Esse cabaço aí, ó. Sai do carro. Libera o cara de louco. Vai, louco. Calma aí, moleque. Tem que abrir o carro. Vai, você, pô. Para de desaizada. Para de desaizada. Desce essa porra, vai. Bora, desce. Meu Deus do céu. Eu tô demorando muito esses caras aqui, velho. Pátiozão. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abre o carro. Abre o carro logo, velho. Abre o carro. Tá demorando muito. Abre o carro, pai. Você tá fechando o celular por quê? Tá fechando o celular por quê? Esse aqui vai morrer. Tá, vai, ó. Tá chamando a polícia aí. Tá chamando a polícia aí, mano. Aí, ó. O cara de fora, ele tá chamando a polícia, hein, mano. Ó, pegou na moto. Sai da moto. Sai da moto direitinho. Ih, morreu. 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 Morreu já. Morreu. Deixa aí, deixa aí. Vambora, vambora, vambora. Já foi, já foi. O vacilão morreu, o vacilão morreu. Vamo aí, vamo. Bora, bora, bora. Ele não passou mil aí. Mas ficou é breque. Vocês aí, 250 tá pra cada um. Vai, 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 vai. É idiota, mano. Porra, querendo ir na minha minhoca, mano? Na rua, mano. Caralho. Nem ferrando, meu jogo fechou. Hoje não é o dia, hoje não é o dia. Vamos furar um pneu assim, mano. Hoje não é o dia. Caralho. Já aceitou aqui, já. Já aceitou. Que isso, mano. Cuidado, velho. Tem que ficar alguém aqui em cima aqui, calma. Meu Deus, furou o pneu logo ali na frente, tá os caras, mano. Polícia chega ali, já era, velho. Caralho, esse cara vem logo, velho. Ai, tiozão, chega logo o mecânico desgrama. Porra, como que furou o pneu assim, mano? Quebrou o carro, agora furou o pneu de novo. Olha o mecânico. O mecânico tá vendo lá, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Eita, tá quebrando tudo, o cara lá, mano. Chegando ali, olha. Olha, esse mecânico é doido, olha. Esse aí é o mecânico, não é barato da cidade. Ah, esse aí é o que consertou a barinha, né? Eita, porra. Eita, abração. E mecânico, dá um grau no pneu ali, mano. Furou o pneu ali, mano. Furou o pneu aí, mecânico. Focou bem rápido aí, mano. Eita, é o mecânico que conserta, vai embora, não fala nada. Tem, ó. Tem, ó. Ah, esse cara pega a peça da China, mano. Só pode, velho. O pneu furado é contra, o pneu de BMW, mano. Vai sair do prejuízo aí, vai perder 15 contas. Por isso que essa porra tá quebrando toda hora, mano. Esse cara aí, tio. Pô, mecânico, bota o motorio, bota o pneu original aí, viu. Bota o pneu original aí. Bora aí, mecânico, certo isso aí, mano. Vou te mandar o pneu. Coloca o pneu, né, negar sem errar aí. Relaxa, ele tá comprando só o remendo, pô. Acho que é só o remendo, entendeu? Ah, é, vambora, vambora. Só o remendo é o caralho, tio. Bora, mecânico. Não tem um caralho aqui, mano. Muita gente, muita gente. Bora, vambora, vambora. Costa, tá porra aí. Bora, bota aí, bota aí, bota aí. Costa, tá rei, mano. Costa, carrete. Voltou, voltou. Ixi, o que é isso? Ela botou sozinho, calma, mano. O que é isso? O que é isso? Aê. Aê, aê. Aê, aê, aê. É isso, mano. Vai escudir, velho. Vai escudir, velho. Vai escudir, velho. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, vai explodir essa porra Vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir Ele tá correndo, ele tá correndo lá Que isso, que isso, já era, já vai explodir, mano Puta que pariu, vambora, 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 vambora Deixar quieto, tio Vamo aí, vamo aí, vamo aí Que isso, véi Era aquele cara lá na frente lá, mano Ele tá ali na frente, ele tá ali na frente É aquele cara ali na frente aí, ó Olha ele ali, ó Olha lá, querendo fugir, olha lá, querendo fugir Olha lá, tá fugindo Deixa não, deixa não Pega, pega, pega Vai, 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 vai Não vai fugir não, tiozão, volta aqui Vai, vai, levanta a mão, bora, levanta a mão Levanta a mão, bora, levanta a mão Tá achando que tem palhaço aqui agora Levanta a mão logo, vai Levanta a mão, mano Passa o celular Passa tudo o dinheiro, o dinheiro tá mesmo Ponto de ideia, vai Passa o celular, vai Celular e dinheiro, bora É só levantar a mão, mano Pega o seu carro e levanta pra cima, porra É, caralho Mano, eu não quero saber, não preciso levantar a mão, não Passa logo a porra do seu celular de todo o seu dinheiro, bora Vai, vai, tem que ser rápido, mano Você tá no melhor local pra gente Eu vou te matar se eu não colaborar Vai, cara, passa o celular Passa o celular, passa o celular Passa tudo, passa o celular, bora Que dinheiro, ele tem dinheiro, ele tem dinheiro? Não, cara, para de emitir, aquele carro ali é 100 mil Como é que você levanta a cidade? Vai, moleque, desgraçado Não, não dá pra emitir não Vai ficar sem o pé aí, velho Vai ficar sem o pé, vai logo aí Ele tem Vai logo, mano Acontece essa, vai Bora, conta essa Agiliza aí, bora Ah, tiozão Volta, já volta Vai, caralho Serve, serve, vai Passa, passa, passa Perdeu, mané Perdeu, mané Perdeu Sai, sai aqui Ué, que demora, mano Esse palhaço aí, mano É, o cara não tá passando dinheiro Vai vender pizza, vai droga Vai, morre logo Corre, ó Fica aí, namorãozinha Volta até 3 se correr, mano Pega a mão, 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 vai Pega a mão, pega a mão, vai Pega a mão, vai Pega a mão, vai Pega a mão, vai Pega a mão também, vai Pega a mão também, vai Pega a mão também, vai Passa tudo Todo esse dinheiro todo, vai Passa tudo Passa tudo Passa tudo Passa o celular aí Passa o celular aí, gordão Bora Cuca Meu Deus, o cara vem pra cá com muito dinheiro É muito cabaço, velho Nem sei quanto que é, mas deve ser muito O cara ficou feliz em roubar ali, mano Mentaliza aí e arrasta aí pra mim o celular Ué, ué, deixa embora, não tem nada, seu trabalhador Vou dar um suco em cada um, hein Level 6, um celularzinho Ai, ai, senhor Vai logo, mano, passa logo, velho Vai morrer, cara Vai morrer, mano Passa tudo Abre a porra do celular, você vai botar com o dia a conta do cara, mano Vai logo Caralho, cara Ai, não atira não, não atira não, não atira não Não atira não, não atira nem não, tô trabalhado Caralho, cara, me deu um tirar, senhor Eu não tenho nem celular, senhor Já era, já era Vambora, vambora, vambora Já era Ai, travou, como é que eu falo Caralho, os cara não estão nem bombeira, mano Que isso, o cara ficou meia hora ali, mano Como passa dinheiro, vai de papo, mano Caralhinha, vai ficar abaixo, mano Caralhinha, vai ficar abaixo, mano Tá duro, tiozão Já botei o cinto aqui Vambora Vambora Vamo pro próximo, vamo pro próximo, mano Aqui é a capa da TV Os cara não tá colaborando, né, mano Tem que colaborar Tá falando Passa dinheiro Não quer passar Tá com dinheiro ali Não quer passar, mano Aí não tem o que fazer, né, tio Meu Deus Quase que bate, mano Vai logo, porra Vai, Jaiminho Caralho Vai, filho Você viu um cara correndo na ponte? Eu vi, eu vi Vai, 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 vai Cadê, cadê, cadê? Caralho, não corre tanto assim, não É um Schumacher não, velho Ele voltou pra algum lugar ali atrás Caralho, maluco corre Caralho, o Zenbolt do carão, velho Cadê essa porra, velho? O Zenbolt tá aí na estrada, mano Em algum lugar, putado Não, não tá pra cá não, tá ali Achei foi no trampo ali, ó Achei foi no trampo Acho que vem aqui, ó Olha ali, olha ali, ó Olha ali, ó Caído ali, deixa quieto Fui atropelado, eu acho Pra atravessar a rodovia ali Atropelaram ele Meu Deus, esse lugar aqui é muito perigoso, velho Essa estrada aqui sempre tem treta, mano, ó Essa retona aqui Já tem um cara caído Já tem outro andando Quer ir na polícia, não? Não Quer carona aí, irmão? Carona aí? Eu já tô todo fudido Eu já tô todo fudido Eu já tô todo fudido Não me assalta não, velho Tô todo fudido, mano Se eu tivesse dinheiro Eu dava pro senhor Papo reto Calma aí, esse cordão Olha aí, mano Esse cordão parece... Tu vai me assaltar Tu vai me assaltar Tu vai me assaltar Que isso, mano? Vai ser um porco? Caraca, vai ser um porco ali Não esquece os filhos aí, não Vamos ver, mano Caraca, tá difícil de achar um, mano Eita Eita Que porra faço? Eita 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 Faça o carro aí, mano Faça o carro aí, tio Faça aí, vai Faça o carro aí, mano Faça o carro aí, mano Faça Faça o carro, mano Bora Qual que é isso? Tá roubou aí, mano O carro do cara tomou o outro lado Com o lado Costa aí, vai Costa Meu Deus, o outro carro aí Bora Bora Desce essa porra Cadê o carro do cara? Ah, nem fuder Ah, ele foi foda aí, mano É, não Ele sumiu, ele sumiu Vambora, vambora Vambora daqui, vambora daqui Saiu, ele saiu Gostou Já veio Vai tá Bate İsma sheets Bate não, não Bate gostou Bate doido não Bate doido não Bate doido não Vai logo, vai logo mano Sai da moto logo Vai Desce essa porra aí Vai vai Lev e os Pressley do caralho Levanta essa dna logo, mano Vai padre Vai, passa todo o dinheiro pra essa conta Vai, 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 mano Passa celular, passa tudo, mano, nada pra trás, não Se você demorar 20 segundos, você vai passar até a roupa, vai logo, hein O assunto tá demorando pra caralho já, mano, vai logo Bora, Joe Ninguém quer sua conta pra mim, tô falando, mano, você tem que passar pra nós, filho, dinheiro Tá custa dinheiro, tá mandando pra conta? Aê, pô, pô, eu tô falando, pô, cara Manda de novo Porra, eu vou levar essa moto dele, mano 18673 18673 Passar tudo, hein Agora passa o celular, vai, passa o celular Vai no celular, bora Vai no celular, bora, rapidão Vai logo, vai logo, vai logo, mano Tô doido pra pegar sua moto, mas, demora demais Vai, vai, joga a roupa, joga a roupa na caixa agora, vai Bota a roupa na caixa Bota a roupa na caixa agora, vai, vai, vai Demorou, né Você demorou, mano, falei que ia tirar sua roupa aí, mano Vai, bota tudo na caixa aí, a roupa Bora, bora, vai, 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 vai Como é que eu não vou levar essa roupa na nossa? Bora, cara Menta ali da ResetJ, vai Vai, bora, vai morrer, vai morrer por causa da roupa Bora, 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 bora Dá barrinha dele agora Tá me dando soco? Tá me dando soco por quê? Tá me dando soco por quê? Tá me dando soco por quê? Tá me dando louco, opa Não sou, não sei direito, cara Bora, bora, roubar, roubar Tá, é Focamos baixo lá, velho O maluco tá fazendo de louco, mano, me deu um soco Deixa aqui, ó Agora joga de cima da ponte Vai devagarzinho, parece que ele tá vindo lá no fundo sem roupa Para, para Isso aí, né É ele que passou sem roupa, passou direto, vai, pode ir embora Aham Ai, rapaziada, vou dar uma cigarrinha aí, ó Aproveitar que tá tendo roupa aí, mano Vamos, vamos, vamos ver que é o outro Nesse carro preto aí, esse carro preto aí Já sentiu, vai devagar, mano Encosta, encosta, encosta Encosta, encosta Vai, filha da... Meu Deus do céu, vai dar fuga, mano Bate não, não bate não, só segue Não segue, bate não Vai devagar, irmão Para aí, para Bora, desce do carro na moralzinha Desce do carro aí, vai 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 É policial, cara Ah, é policial É policial Por que você não para, cara Porra Continua aí, porra Para pegar o meu... Porra, vai deixar esse cara vivo aí, esse policial trouxa do caralho aí, velho Porra É Eu vou usar esse cara aí, mano Não vai usar logo Continua, tá loucão pra morrer esse vacilão aí Deixa aí Eu vou com o LED inchar ainda Próxima vez que... Vai embora Opa Tem umas viaturas ali, mas Ainda bem que não fizemos nada Olha lá, é do banco É que eles nem podem... Eles nem podem dar nós por causa do banco, sabe? Porque tá tendo banco aí, eles nem podem Pode É a hora de aproveitar É a hora de aproveitar essa Então vai, mano Vamos ver, vamos ver Minha mãe do céu Minha mãe do céu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Segue ele, só segue Vai Ele vai parar, ele vai parar Segue ele Esse carrinho não corre nada, mano Calma Calma Meu Deus Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Que isso, velho É um cabaço É um cabaço Dá para ver Olha lá Tá debaixo da ponte O cara vai pular na água, mano Meu Deus Carai Puta Sacanagem aí Puta Que pariu Mano Cara Um é um que o outro, cara Cara É um que o outro, mano É rapaziada Suave E aí E aí, manique Botei um cara ali já, mano Ih, quem que é aquele boi lá? O cara jogou o carro dele lá embaixo, lá, para fugir, mano Meu carro, mano Meu carro, mano Meu carro, mano Seu carro? Caramba Vai te atrapalhar agora Você que jogou o carro lá embaixo Mete esse doerão Calma Calma Eu pedi Eu pedi meu carro e ele ainda vai me assaltar, mano E pra caralho Quem mandou você fugir? Quem mandou você fugir? Quem mandou você Tendo um, cara Eu pedi seu, otário Ninguém mandou você fugir, mano Achei que era policia, 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 pô O policia Já pegou as paradas ali, mano Achei que era policia, pô Achei que foi aí, mano Vai Vai, vai Vai de policia, mano Você acha que polícia é outra cueca? Vai de policia, mano Vai de novo, não Passa tudo, mano Passa tudo, mano Passa tudo, mano Passa se lá, eu vou te deixar um balanço Se não, você vai ficar lá dentro da água pro resto da sua vida, mano Vai logo, tio. Vou dar um murral que tu vai querer lá embaixo, vai. Passa o celular. Cadê? Passou o dinheiro já? Passa o dinheiro agora. Vai logo, vai logo. Sem demora, mano. Meu Deus, eu não tô... Eu não tô... Aquele sangue que o cara conseguiu mergulhar o carro desde lá embaixo. Puta que pariu, tem que ser muito carrabaço. Ô, quem que é esse cara de calça verde aqui, rapaziada? Caramba. Quem que é esse cara de calça verde aqui? É ela falar o nome aqui no meio do cara, né, porra. Calma aí, tipo. Vai, passe o dinheiro aí, bora. Não, depois cê fala. Passa o dinheiro. Meio de grotinha. Dinheiro. Tudo, mano. Tudo, tudo. Vai, mano. Cara tá demorando pra caralho jogar dentro da água de novo, hein, mano. Pô, vou matar esse cara, velho. Vou matar esse cara. Bora. Vai, bora. Vambora, vambora. Mete o pé, mete o pé. Mete o pé, mete o pé. Vambora, vambora. Meu Deus do céu, mano. Foi engraçado essa, velho. Vambora, vambora. Já teve prejuízo pra caralho esse cara. Tinha dois mil, ele. Caralho, caralho. Olha o meu carro dentro da água. Parece que é burro, velho. Aham, tinha dois mil por ele. Por isso que ele deu fuga. Não, deu fuga de dois mil e perdeu o carro. É burro pra caralho. Vai pra porra, velho. Aham. Esse aí tem que ser roubado mesmo, velho. Muito cabaço, velho. Caralho, vamos mais um, velho. Mais um pra terminar, velho. Caralho, foi boa essa, velho. Bora, 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 bora. Basta aí, bora. Ele não vai ouvir, tá muito bom. Basta aí, bora. É só seguir, né? Dá um tiro de aviso. Se ele não parar, ele vai seguir. Vai, só segue, só segue, mano. Ele vai bater naquele negócio da polícia de novo. Vai, segue ele, segue ele. Vai bater pra... Filha da mãe, ele não vai parar, mano. Meu Deus! Meu Deus do céu, mano. Vai, cabaço. Agora para, né? Capotou. Agora você para. Capotou, velho. Agora ele para, mano. Caralho, que presunção. O municatão cortado, velho. Vai, desce. 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 Pô, aqui não pode ficar parado um tempo não, passa muita polícia, véi Vai, 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 vai Quer perder o carro, mano? Vai logo Aí, é tudo que eu tenho, mano Bora, vamos embora, vamos embora É tudo que eu tenho Ué, tô passando aqui, tô enviando, mas não tá 89, fica quieto Aqui do lado, mano, aqui não tá indo 89, 84 Ô, aqui tá falando que não tá online, pô Ah, agora Que porra é essa aí, mano? O cara tá armado aí, mano Tá armado, tá armado Tá armado? Para, para Já era, tio, velho Meu Deus, a polícia, polícia Polícia passou, mano Caralho, a polícia passou na hora, tio Vambora, 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 tio Entra, entra, vai O cara é maluco, fi O cara puxou a arma na hora ali, véi O cara é doido, véi Mano, é mó ruim, cara Tá um lag do caralho no servidor Eu puxo a polícia da arma e ela não vem, véi Dá uma raiva disso Cuidado, mano, cuidado que a polícia foi pro ar, deixa quieto Trança e passa aqui, trança e passa aqui Não, 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 aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, deixa quieto O que aconteceu? O cara deixou ali? Tem dois caras ali, tem dois caras lá, tem dois caras ali, bora Vai, vai, vai Tem dois caras aqui, mano Vou tentar pegar eles Olha, 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 olha Já chega já enquadrando os caras, tio Mete dois não, vem pra cá pra cagar, mano Vem pra cá pra cagar, tio Vai logo Vem que esse idiota caiu aí, mano Vai logo, levanta aí Vem pra cá pra cagar, mano Vai logo, mano Levanta logo Bora, cara Vai, vai Bora, cara, vai tomar um tiro na cabeça Vai ficar deitado pra sempre, hein, mano Vou contar até três, hein, velho Isso aqui tá na Disney Isso aqui tá na Disney Já tomou Bora, filhão, levanta aí Passa logo, passa logo Isso aqui tá na Disney Tá dando de doido esse aí, mano Eu vou jogar na água, hein, velho Mano, eu vou contar até três, velho Um, dois Bora, bora Vamos Esse cara aqui tá metendo louco Ele tava até agora aqui de boa, mano Eu tava mesmo, cê viu A gente tá até se mexendo Quer passar ele Ah, vai passar Já foi passado já essa porra Tá metendo louco, caralho Opa, porra Vai, mentaliza aí, render Basta lá Basta lá É isso, vai, otário Vamos aí, vamos lá Vamos lá, vamos lá Bora, bora, bora Vambora, tio É, sim, mano Quer meter o louco Tá Aí O cara tá armado ali, mano Ninguém viu, velho Como assim, mano O cara tava armado, velho Nossa, só acho que eu tava de colete, mano Que isso, cara Nossa, mano O colete salvou, hein Só acho que eu tava de colete, hein, velho Puta que pariu, velho Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Caralho, mano Sabia que eu tava de colete, velho Senão eu tinha ido embora, mano Que isso Vambora, vambora, vambora Que isso, mano Vocês revistaram o cara não, velho Não tem como, não tem como revistar Não tem como revistar Puta, isso aí é foda, velho Vambora, vambora pra cidade, mano Caralho, o cara tava armado Tem um negócio que eles não conseguem revistar quem tá armado, velho Eu não sei, ninguém fez esse script, eu acho, ainda Porque o cara tá armado e os caras não conseguem revistar Vambora, vambora, vambora Vambora a mão, vambora a mão aí, velho Aí, mano, não tem como revistar os caras, velho Eles só conseguem ver dinheiro e essas coisas Por isso que do nada a gente vira as costas e os caras metem bala, velho Nossa senhora, velho Essa foi por pouco, tio Rapaz, acho que vou ficar com o vídeo por aqui, mano Vou ficar com o vídeo por aqui Se vai que você gostar, tem muita ação já nesse vídeo em MTA, mano Muita ação Se que é mais, tem que deixar like, mano Se você não deixar like, não vai ter vídeo, né, mano Vocês sabem disso O cara aqui foi baleado, vai ter que ir pro hospital, mano Então é isso aí, mano Se vai que você gostar, deixa o like, compartilha Valeu, fama Até o próximo vídeo aí, mano E fui, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Legendas por Quintena Coelho